Olá, boa noite para você. Eu sou o Roberto Camargo e está no ar a última edição desta quarta-feira do Governo Agora. Jovens de todo o país têm só até este domingo, dia 30 de junho, para fazer o alistamento militar pela internet, ou então até sexta-feira, dia 28, de forma presencial, nas juntas do Serviço Militar. Até agora, 1 milhão e 600 mil inscrições foram feitas e o Ministério da Defesa espera receber mais 200 mil alistamentos. Vale lembrar que todo jovem do sexo masculino que completa 18 anos em 2019 deve se apresentar. Quem perder o prazo fica sujeito à multa e não consegue obter passaporte, carteira de trabalho ou se inscrever em concursos públicos, por exemplo. Mais informações no site que aparece aí na sua tela, www.alistamento.eb.mil.br. Um militar da aeronáutica foi detido no aeroporto de Sevilha, na Espanha, na última terça-feira, por suspeita de envolvimento no transporte de drogas. Ele estava na equipe de apoio da aeronave reserva da viagem do presidente Jair Bolsonaro para a cúpula do G20, no Japão. O Ministério da Defesa informou que a suspeita de envolvimento de um militar da aeronáutica no transporte de drogas está sendo apurada e que já foi determinada a abertura de um inquérito policial militar. Por meio de nota, o Ministério e o Comando da Aeronáutica afirmaram que repudiam atos dessa natureza e que darão prioridade para a elucidação do caso. Antes de embarcar para o Japão, onde participará da cúpula de líderes do G20, o presidente Jair Bolsonaro disse pelas redes sociais que, assim que soube do fato, determinou ao Ministério da Defesa imediata colaboração com a polícia espanhola e que caso seja comprovado o envolvimento do militar nesse crime, ele será julgado e condenado de acordo com a lei. Em Brasília, ao falar com a imprensa, o presidente em exercício também comentou o caso. Agora é investigação, porque é óbvio pela quantidade de droga que o cara está levando. Ele não comprou na esquina e levou. Ele estava trabalhando como mula e uma mula qualificada, vamos colocar assim. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Uma ótima noite para você e até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Abertura